Hoje nós estávamos falando no contexto da jornada de Magellan ao redor do mundo para atualizar as pessoas sobre o que a ciência está sendo feita nos oceanos e sobre como isso afeta as vidas de pessoas ao redor do mundo. E o que você acha sobre reuniões como essa? Essa é uma oportunidade enorme de conversar com os cientistas portugueses, muitos deles que eu colaborei com no passado, e esperamos continuar no futuro. O que você acha sobre a ciência portuguesa e a ciência portuguesa? A ciência portuguesa é muito forte em muitas áreas, especialmente no sentido de sensação e oceanografia.